MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Senhor preparou uma cidade que espera por nós, seus fiéis. João em visão contemplou-a, quando a Patmos no exílio ele foi. O seu grande muro é de jaspe, a cidade de ouro maciço. Depois, no final desta vida, meus olhos suas glórias verão. O seu grande muro é de jaspe, a cidade de ouro maciço. O seu grande muro é de jaspe, a cidade de ouro maciço. Agora espero, velando e orando, pela cidade que João viu descer. Não teremos mais dor nem tristeza, nem choro jamais haverá. Não há mais desapontamentos na glória de nosso bom Deus. Os crentes tão santificados que doce harmonia produz. Agora meu alvo é a cidade e um dia suas bênçãos terei. A cidade de ouro maciço. 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 E a cidade de ouro maciço. Para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus a tem iluminado. E o cordeiro é a sua lâmpada. Mas a nossa cidade está nos céus. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que transformará o nosso corpo abatido. Para ser conforme o seu corpo glorioso. Segundo o seu eficaz poder. De sujeitar também a si todas as coisas. Há um país. Além de um grande rio. Cheio de flores de prazer e luz. Este país é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais lutas nem mais dores. Há um país. Além de um grande rio. Cheio de flores de prazer e luz. É destinado às almas resgatadas. Ali não há mais lutas nem mais cruz. Lá onde a morte não mais entrará. Nem mais pecado brilho tirará. Jesus o Rei destas mansões tão lindas. O salvos todos com prazer receberá. Lindo país. Lindo país. Eu vejo a brisa mansa. Acariciar campinas e jardins. A embalar as palmas prateadas. Nos vales perfumados por jasmis. Enquanto o sol se põe no horizonte. Eu busco ver em sonhos este lar. Jesus o amigo já ressuscitado. E todos nós o nosso Jesus louvar. Cabeleira branca, maturidade. Olhos de fogo. Pés de bronze. Voz como de muitas águas. Estrela na mão. Espada de dois gumes. E agora o seu rosto como o sol. O seu rosto era como o sol quando em sua força resplandece. Apocalipse, capítulo 1, verso 16. O sol. O sol é o centro do sistema planetário em torno do qual giram a terra e os demais planetas. O sol produz luz e calor. O sol tem oposição à sombra. Produz luz, calor e tem oposição à sombra. Em São Mateus, capítulo 17, verso 1, Nós encontramos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado de o sol da justiça. E em torno dele giram todas as coisas. Ele dá calor, vida. Ele é luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos. Um para Ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é meu amado filho, em quem me compraso. Escutai. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse, Levantai-os, e não tenhais medo. E ergando-lhe os olhos, ninguém, viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão até que o Filho do homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Agora, em São Mateus capítulo 16, versos 28, o qual está antes de Mateus 17, 1, 13, Jesus havia dito, Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do homem em seu reino. E os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, viram isso, a ordem de sua segunda vinda, sem provarem da morte. Eles o viram transfigurado ali no monte. Seu vestido era resplandecente, branco, e o seu rosto brilhava como o sol em sua zênite. E quando ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um a cada lado. Assim é exatamente como ele virá. Em verdade Elias virá primeiro, e converterá os corações dos filhos da noiva. A doutrina apostólica da palavra dos pais, do batismo, etc. É a mensagem que você está ouvindo. É deste Elias que viria primeiro. Ele diz, no Velho Testamento, em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio, profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Israel já é uma nação. Ela agora está estabelecida com seus exércitos, marinha, sistema postal, bandeira, e tudo o que pertence a uma nação. Porém ainda está por cumprir-se a Escritura que diz, Ou nasce uma nação de uma vez? Isaías perguntou no seu capítulo 66, verso 8. Não! Como a árvore não nasce, cresce de uma vez, já dá o fruto, assim também seria com Israel. Aquele dia vem muito logo. A figueira tem brotado. Os israelitas estão esperando o Messias. Eles os estão esperando, e suas esperanças quase estão a ponto de se cumprir. Israel renascerá espiritualmente, porque sua luz e sua vida estão a ponto de revelar-se a ele, isto é, Jesus o Messias. E a cidade não necessita de sol nem de luz, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o cordeiro é sua lâmpada. Isto é a Nova Jerusalém. O cordeiro estará nessa cidade, e por causa de sua presença, não haverá necessidade de luz. Ali o sol não sairá, nem se porá, porque ele mesmo é o sol e a luz. As nações que entram ali andarão em sua luz. João viu, e seu rosto brilhava como o sol em toda sua força. Não está você contente de que aquele dia já está sobre nós? João viu esse dia que vinha. Assim seja. Senhor Jesus, venha logo. Pois isto porá fim a tudo que é imperfeito, tudo que é em parte. Porá fim a todas as nossas paixões humanas, a todos os nossos desejos humanos desta dimensão, e que muitas vezes nos fazem chorar, sofrer, porque estão além dos nossos limites. Então não haverá nenhuma barreira. Transporemos o espaço num pensamento? Que gloriosa hora que deve ser desejada por todos! Mas se não podes encarar o seu rosto meigo e suave agora, como poderás encará-lo como sol? Pode você olhar para o sol? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que ele lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do servadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Ali está outra vez o sol brilhando em toda sua força. Oh, a força do Filho de Deus brilhando em meio dos sete candeeiros de ouro! Ali está Ele, o Juiz, aquele que sofreu e morreu por nós. Ele tomou sobre si mesmo a ira da justiça divina. Ele sozinho pisou o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Como já temos dito, para o pecador, sua voz é como o rugido da catarata, ou como o mar furioso golpeando a costa rochosa em ondas de morte. Porém, para o santo, sua voz é como o doce murmúrio de um riacho, enquanto a gente repousa satisfeita em Cristo. Brilhando sobre nós com seus raios cálidos de amor, nos diz, Não tem mais! Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o todo poderoso. Fora de mim não há outro. Eu sou o alfa e o ômega e tudo. Ele é o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. Ele é o preferido entre dez mil à minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para manifestar-se, e o sol da justiça nascerá trazendo saúde em suas arras. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos. E como eu seria tão feliz assim! Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras, os quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita. O que está na tela é falsa inspiração do pintor. O profeta desta era encontrou apenas um, o de Rufanon, que é o único inspirado. Não, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei Jesus como ele é. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. No privilégio que muitos tiveram, de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria, de vê-lo bem perto, bem junto a mim. E olhar os seus olhos, serenos e beigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, Embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, me dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Não creio num Cristo, meu rosto abre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. E assim eu creio pela minha fé. Aleluia! Aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus, como ele viria. Aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus, verei a Jesus, como ele é. E o seu rosto era como o sol quando em sua força resplandece. O sol é o centro do sistema planetário em torno do qual giram a terra e os demais planetas. O sol produz luz e calor. Tem oposição à sombra. Dizem, onde o sol entra, o médico não entra. Ouviu? Saia da sombra que assombra. Assombração é sombra que assombra. Saia da sombra do credo, do dogma, da superção e venha para a luz no entardecer haveria luz. É a mensagem de Elias que restauraria todas as coisas. E deixe o sol penetrar, queimando todas as bactérias, todas as enfermidades, todo o temor. Creia agora no poder do sol da justiça pela palavra que você está ouvindo e seja curado pelo amor de Deus. levanta-te em nome de Jesus Cristo pela fé no seu nome. Amém. 7 7 amém O meu coração, tristezas nem dores jamais haverá na cidade de Oe Cristal. Bela cidade, mundo feliz, bela cidade, terra de luz. Já não há dores, pois é no céu terra de sonhos. Terra de luz. Tão sério estar lá naquele país, se liberto de mágoas e dor. O olho não viu, nem a alma sentiu as delícias que Deus preparou. Bela cidade, mundo feliz. Bela cidade, terra de luz. Lá não há dores, pois é no céu terra de sonhos. Terra de luz. Bela cidade, do Rei Jesus. Lá não há dores, pois é no céu terra de sonhos. Lá não há dores, pois é no céu terra de sonhos. Lá não há dores, pois é no céu terra de sonhos. Lá não há dores, pois é no céu terra de sonhos. Lá não há dores, pois é no céu terra de sonhos. Sinto a doce paz do seu amor Já não tenho mais temor Eu confio no meu Deus Fico aos cuidados seus E se a escuridão da noite vem Já não tenho mais ninguém